É, eis que o Gu goleiro não aprende, ou na verdade eu quero aprender. Bora pra mais um vídeo aqui no campão de Paulínia? Pois é, Paulínia é esse campo onde eu tô jogando. Então bora pra mais um jogo, né? Já que o Gu goleiro não aprende, a gente aprende a namarra a jogar campão. E se você é novo no canal, dá uma chance pro Gu goleiro. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vem aqui do lado, no meu Instagram, no arroba goleirogu e vai me seguindo lá, beleza? Pra quem já tá acostumado com o Gu goleiro, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sino do YouTube aí. Assim você vai lembrar que toda segunda, quarta e sexta às 18h30 tem vídeo aqui no canal. Agora bora pro jogo e seja o que Deus quiser. Uma hora eu aprendo a jogar aqui. E no processo de aprendendo a jogar no campão, jogar sempre mais adiantado. Nos últimos jogos eu vi que eu adiantei um pouco, mas não o suficiente ainda. E queira ou não, isso dá uma grande diferença, então bora jogar bem adiantado hoje. E lembrando que aqui são dois tempos de 40 minutos. O primeiro tempo eu sempre tento jogar desse lado, que a iluminação é pior. Do outro lado a iluminação é um pouco melhor. Principalmente pra outra câmera que no escuro não fica tão boa a imagem. Você pode ver aí. Um dos fundamentos que eu venho praticando é justamente esse. Tá bem adiantado nesse tipo de jogada. Assim eu consigo chegar mais rápido na bola. Jogar adiantado tem disso. Só que ao mesmo tempo, jogar antecipado tem disso como eu falei. O cara dominou a bola e não dava tempo de eu chegar nele. Sorte é que ele colocou muita força e a bola foi pra fora na cobertura. Uma das táticas que eu aprendi nessa transição de foot 7 pra foot 11, é andar exatamente ali na linha da marca do pênalti. Você cria uma linha imaginária horizontal da marca do pênalti e fica andando sobre ela. É uma área mais segura pra essa transição e tá me ajudando um pouco. A escola está chegando, a escola está chegando. A escola está chegando. Ah, abro o ladinho. Não bate. Vai dar! Levante e vai! E aí, fomos logo de Cine então? Uma baita puxadinha, o cara me deu aqui e jogou nesse cantinho. Aí tá de sacanagem, né? Todo jogo tem um pênalti contra o goleiro. E que batida foi essa também? E esse pênalti aqui, eu não sei porque o meu zagueiro foi dar um carrinho dentro da área, sendo que perdeu aquela bola que não tocou fácil, contra-ataque, o menino é rápido, foi entrar com bola e tudo aqui, o zagueirão meteu aquele carrinho dentro da área. E o momento de contusão do time adversário, e adivinha só, goleiro de novo. É a segunda vez que eu jogo nesse campo aqui que um goleiro se contunha. Na verdade, agora foi trombada. Na vez passada, o outro goleiro se contundiu sozinho. As vezes eu fico impressionado como que o atacante consegue perder um gol desse. Cara a cara, só eu e ele. O tamanho desse gol, o cara me chuta pra fora. Tem três companheiros dentro da área, o cara tá com ângulo negativo que é bater no gol. Aí meu time não faz gol assim. O cara tá com ângulo negativo, o cara tá com ângulo negativo, o cara tá com ângulo negativo. Eu definitivamente não tenho sorte em Campo Grande, não Campo Grande e Mato Grosso. Mas é impressionante como os times que eu jogo, os caras querem entrar com bola e tudo no gol. E aqui vocês estão vendo, o cara fintou, bateu, já era. O tamanho desse gol, você tá posicionado, você não chega na bola. Mesmo estando posicionado. Bom, e eu consegui pelo menos fazer uma defesa, né? Foi uma defesa frontal? Foi. Foi mais de saída, mas consegui fazer pelo menos. E o meu time só fez o segundo gol, porque depois que o goleiro se machucou, entrou um jogador de linha no gol. Como não tem tanta técnica assim, não que o goleiro seja apurado na técnica, mas ele acabou soltando uma bola fácil. E aí a gente fez o segundo gol. Mas se fosse um goleiro de ofício, não tomava não. Valeu, tio. Valeu. Boa, time. 4x3 e já nos acréscimos do primeiro tempo. Fim do primeiro. 4x3. Bora pro segundo tempo. E onde a iluminação é melhor, espero que eu não fale assim. Bom, vamos embora pra esse segundo tempo, né? Eu espero fazer um segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Eu tô tentando fazer minha parte. Tô tentando me posicionar melhor, tentando ir mais na bola. Mas mesmo assim, preciso aprender a jogar muito no campo. Início do segundo tempo, 4x3 pro time deles. Valeu, time. Valeu. Boa. Conseguimos um empate logo nos 5 minutos do primeiro tempo. Já tá. Já tá. Já tá. Eu sempre falo que não vale a pena se estressar por futebol. Mas o meu time quer fazer linha de impedimento. Por achar que o cara tá impedido e o juiz vai dar impedimento. Tomamos um gol aqui por achar que o cara tava impedido. E eu tava falando antes, não faz linha de impedimento. E no momento agora, pênalti pro time do gol goleiro. Um batedor contra um jogador de linha no gol. Pelo menos fez o gol. Boa, time. Poxa, eu achei que eu não ia trabalhar nesse segundo tempo. Com 20 minutos de jogo, essa foi a primeira bola que chegou aqui. Quer dizer, teve o primeiro chute, né? Pô, meu zagueirão tá de brincadeira, né? Ele falou umas três vezes. Relaxa, relaxa, relaxa. Acho que ele que deu uma relaxada demais e deixou o cara bater. E aí, essa bola cruzada, eu estiquei o pé. Porque com a mão, não ia chegar nem perto dela. Só porque eu falei que eu não tava trabalhando, já tiveram duas defesas e você não deu like ainda. Dois, dois, dois amarelo, barreira, lá. Direita, direita, direita. Direita, direita, vai pra direita. Ô, barreira. Vai pra direita, barreira. Barreira, vai pra direita. Aê. Vai, vai, vai. Vamos subir, hein? Vamos subir, time. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai. Ai, não. Mentira, do mesmo. Não subiu, entira. Vai, vai. Mas cheguei mais próximo, pelo menos. Acho que faltou um pouco de força só. E primeiro que não foi nem pênalti esse lance. E tomar dois gols de pênalti no mesmo jogo é sacanagem. Eu nem sei quanto que tá. Eu acho que a gente tá ganhando de um gol diferente, se eu não me engano. Já foram 43 minutos desse segundo tempo. Pois é, fim de jogo. E eu acho, se eu não me engano, é a primeira vez que eu ganho aqui. Acho que eu tinha empatado e as outras vezes eu perdi. Mas ganhei. Se eu não me engano, acho que eu fiz umas duas ou três defesas boas aqui nesse jogo. E bora pro próximo jogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vai me seguir no Instagram. Arroba Goleiro Gu. A gente se vê no próximo vídeo do Gu Goleiro. Beleza? Me segue lá, hein? Arroba Goleiro Gu. Um abraço.